Ok, ok, de volta em mais um bloco do Política em Foco, aqui no Ceará Acontece. Você que acompanha o blog Ceará Acontece, tanto lá no portal de notícias, como também através das redes sociais, muito obrigado. Aqui você pode comentar da sua opinião, tá? Lembre-se que esses políticos, eles são nossos empregados e que eles precisam dar a justificativa deles, satisfação à população. E a partir do momento em que eles falam algo que não condiz com a verdade, eu estou aqui para esclarecer. E você pode opinar aqui com todo o respeito, o que eu digo aqui é opinativo, não precisa você comportar, é opinião minha, tá? Estou usando esse direito de opinar e você também pode, é claro, com todo o respeito. E eu vim aqui falar ainda sobre o caso lá do ato de vandalismo que ocorreu no município de Martinópolis. Vamos lá, falar sobre esse assunto. Houve a tentativa, não é isso? A primeira vez. A segunda vez foram lá com o Machado e destruíram o busto. Mas eu aqui tenho outras perguntas para fazer para o deputado, conforme as declarações que ele fez na Assembleia Legislativa. Demonstrando, mais uma vez, está interessado em descobrir quem fez o ato de vandalismo. Assim eu também estou. A sociedade martinapolense também está querendo. Quem é que não quer descobrir quem cometeu aqueles atos? Todos nós. E que a polícia realmente aí possa esclarecer. Independente de quem seja, a gente quer saber. Já que você, deputado, já que o senhor é tão interessado realmente em desvendar esses atos criminosos que acontecem na região, principalmente na cidade dos outros, por que você não se esforça de forma incansável em desvendar, nem que para isso você tenha que procurar o próprio governador, secretário de segurança, por que você não se esforça para desvendar o assassinato do J. Cabeleleiro? As informações é a Lívia Baral, ela está ao vivo e traz todos os detalhes e as informações atualizadas deste caso. A polícia já sabe quem foi esse bandido que chegou atirando, Lívia? Ainda não, Luiz. Pois é, a gente fala então deste caso que aconteceu a quarta-feira, ontem à noite, por volta das oito horas da noite. Aquele jovem que fazia denúncias da administração municipal de Grajão. Não vejo esforço nenhum seu. Foi bem rapidinho um dia, ali na assembleia, e eu não vejo você pedir que esse caso seja elucidado, o caso do J. E outra, quem atentou contra a vida daquele guarda municipal na cidade de Grajão, é servidor da prefeitura, o guarda. Então, peça às autoridades de empenho para descobrir quem atentou contra a vida do servidor público de Grajão, guarda municipal André Gomes. que dispararam um tiro contra ele, ainda na C.085, ainda no município de Grajão, próximo à localidade Salgado da Pedra. Essas são as informações. Por que o senhor não pede empenho? Olha, tentaram contra a vida de um servidor da prefeitura do município de Grajão, um guarda municipal, e eu quero que descubra quem foram as duas pessoas que estavam naquela moto e dispararam um tiro contra ele. Por que você não procura? Você, por acaso, citou esse caso lá na Assembleia Legislativa? Não, deputado, porque não lhe convém, deputado. Na verdade, estou te fazendo uma pergunta. Já no caso lá do radialista, lhe convém, não é? Politicamente, como repercutiu muito mal, lamentavelmente aconteceu aquele ato, é indiscutível isso, ninguém concorda. Por mais que as pessoas tenham extrapolado, não justificam o que aconteceu, mas é isso mesmo. Até um busto, você manda eu colocar, é justamente para ficar ali. Só que não adiantou, deputado. Deus está vendo, Deus sabe do coração de cada um e da intenção de cada um. Se tem, segundo as intenções, se teve, se tem, Deus sabe. Deus sabe. E uma coisa, eu tenho certeza e afirma aqui, todos os martinopolenses, e quem conhece essa história, e quem lhe conhece, sabe que houve segundas intenções mesmo. O empenho, grande pelo caso, foi politiqueiro. Existe realmente o outro lado, de que não só foi isso? Existe. É uma questão de fazer justiça, que acredito, porque toda a população, como humano que é, que não concorda com o ato, também acredita que houve também. Mas é como eu digo, segundas intenções. Provavelmente isso tenha acontecido. Provavelmente. E a gente vê pelos atos. Por quê? Porque já aconteceram tantos outros casos na cidade, pessoas dignas de receber homenagem, e nunca receberam. E nunca receberam. É por isso que eu digo. Me explique agora. Vou finalizando aqui, gente, esse bloco. Um grande abraço a todos. Estou aqui para esclarecer, debater esses fatos. Fique na paz. Eu não quero encranca com ninguém, mas eu me sinto na obrigação, de forma espontânea e independente, falar o que eu penso. E viva a democracia. Viva a liberdade de expressão. Não estou atingindo ninguém, nem família de ninguém. Como muitos por aí, chegam a atingir de forma irresponsável e leviana, e acabam sofrendo as consequências. Tá? Fique na paz. Fique com Deus. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Até a próxima.